O Zé Costa está junto com a gente a reportagem do Giro Total. Zé Costa, uma análise na concepção do senhor até esse exato momento da Expo Assis 2010. Se nós olharmos pelo fato de ter havido algumas mudanças, houve alguns avanços importantes. Agora, a análise mais positiva da Expo Assis 2010 foi justamente a participação da comunidade com relação à praça de alimentação, que são barracas com voluntariados em cada barraca, trabalhando em prol das entidades da nossa cidade. A arrecadação será reversida para as nossas entidades e deu para perceber, inclusive, nesse último domingo, a frequência no almoço foi extraordinária. Eu nunca vi, em todas as festas que eu participei, filas como tinha hoje no almoço e algumas pessoas chegando em algumas barracas para comprar o almoço, não encontrando mais ingressos, havia sido esgotado. Então, isso demonstra que a comunidade tem um espírito solidário de participação, demonstra que a festa valeu a pena e eu quero parabenizar toda a equipe organizadora e, logicamente, não poderia também deixar de parabenizar os órgãos de imprensa, vocês aqui do TV Viana, as emissoras de rádio, o jornal, que são os grandes responsáveis pelo sucesso de qualquer evento, principalmente um evento dessa natureza. No quesito terceirização, o que é que o senhor tem a colocar? Essa é a primeira vez que você terceiriza a Esporcismo, Zé? Pelo que me consta, sim. Foi uma luta que a gente, há muito tempo, havia sugerido, mas com algumas correções. Eu diria, inclusive, ontem, conversando com a prefeita Dalila, ela comunga também da ideia, o próprio Zé Carlos, há muita gente da comissão organizadora, a ideia de, no próximo ano, fazer uma arena fechada para ser especificamente para os shows e algumas apresentações e a Praça de Alimentação, os expositores que virão para a Cis de Tobreira, logicamente, ficariam numa área de livre acesso à comunidade e à população. Eu acho que aí, realmente, nós estamos caminhando para o caminho certo. Já tivemos um avanço, tomara que isso aconteça na próxima festa.